Música Ansiosos para conhecer a universidade e com olhares atentos para não perder nada, os alunos de segundo e terceiro ano do ensino médio passaram por diferentes pontos da cidade universitária. Visitaram a escola de administração e negócios, exam, o laboratório de anatomia, corredor central, a biblioteca e o laboratório de zoologia. Para eles, conhecer a UFMS é desvendar o desconhecido. Amém, foi além das minhas expectativas. Eu não tinha noção do que era a UFMS, mas agora gostei bastante. Pelos blocos que a gente conheceu, tudo foi muito interessante e amadureceu a ideia de eu cursar odontologia. Gostei muito da vinda aqui, eu já vim aqui quando ocorreu a SBPC, gostei muito até a estrutura, as pessoas, tudo aqui eu acho muito incrível. Teve muitas coisas interessantes, foi a primeira vez a gente vindo aqui, a escola de Furnas da Juni da comunidade, já participei também da SBPC daqui, da UFMS, e gostei, pretendo fazer medicina. Através da campanha Vem para a UFMS, a Universidade Federal abre as portas para receber alunos das escolas públicas de Campo Grande e diversas cidades do interior do estado. O intuito é mostrar um pouco dos cursos, laboratórios e do ambiente universitário. Para nós é uma alegria muito grande receber os alunos, primeiro, para mostrar um pouquinho do que a universidade tem para oferecer para a comunidade, especialmente para eles, e estimulá-los a fazer os cursos conosco, mostrar o leque de opções que nós temos e assim incentivá-los de alguma maneira a fazer uma escolha profissional na UFMS. Para a professora Marcia Bordinhon, é uma oportunidade dos alunos conhecerem e serem motivados a cursar uma graduação na Universidade Pública. Há muito tempo nós esperávamos essa oportunidade de trazer os nossos estudantes até a Universidade Pública, mostrar a realidade de uma Universidade Pública, fazer com que esses alunos tenham o desejo de ir para a Universidade Pública. Esse é o nosso foco na nossa escola, é colocar os nossos estudantes com uma educação de qualidade e principalmente primando para que entrem em uma Universidade Pública.